Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez seja mais e mais abundante sobre a sua vida. E eu gostaria de começar o nosso encontro de hoje mandando um beijo e um grande abraço para uma pessoa que eu amo tanto, 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 que é a minha esposa, a Renata. Hoje é aniversário dela. O dia do seu aniversário, Renata, é esse dia que o sol brilha mais, as flores têm mais perfumes, mas eu sei que, acima de tudo, é um dia para mim de muita gratidão. Eu sou tão grato a Deus pela sua vida, Rê, pelo modo como você tem sido, não apenas aquela esposa que todo marido gostaria de ter, mas uma mãe, uma avó, uma sogra, uma cunhada, mas para mim, minha querida esposa. Que o Senhor possa continuar abençoando tanto você, Renata, para que sobre você sempre a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo te acompanhe. E que possamos caminhar juntos, vamos ficar velhinhos juntos e vamos olhar cada dia vendo a bondade do Pai sobre nós. Que o Senhor possa contemplar os desejos do seu coração, Renata. Porque a palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Que hoje o Senhor possa ver os desejos do seu coração e transformar cada um deles, Renata, em realidade para a glória do Pai. Que possamos assim juntos, envelhecermos juntos, mas acima de tudo, que nós dois possamos continuar vivendo assim, Um para o outro e nós dois para o Senhor e procurando honrá-lo acima de todas as coisas. Um beijo, viu filha? Te amo, te amo, te amo e te amo. Mas hoje eu tenho uma palavra para você também. Está aqui em 1 Pedro capítulo 3, o versículo de número 12. Pode parecer tão estranho isto, o que eu vou ler, mas você precisa guardar no coração. Não apenas a Renata, mas todos, todo ser humano precisa ter esse entendimento. 1 Pedro 3, 12, diz assim a palavra. O que eu estou lendo aqui é a palavra de Deus, é Deus falando. E Deus diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O que significa isso? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Em outras palavras, às 24 horas, cada minuto, cada segundo, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Justo é aquela pessoa que foi justificada por Jesus. Não existe ninguém que é justo por causa dos seus méritos, por causa da sua religião, por causa das suas virtudes. Não existe ninguém que é justo por ela mesma. Há um momento quando os olhos dela são abertos para ver a obra maravilhosa que Jesus realizou ali na cruz, e declarou, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que quando alguém toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus o declara justo. Deus o vê a partir daquele momento como se ele não tivesse cometido o único pecado, porque agora ele foi justificado, ele foi perdoado, e o Senhor passa a vê-lo agora com uma nova identidade, como justo, por causa dos méritos de Jesus. Por isso diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os teus ouvidos estão abertos à sua súplica. Sabe, os ouvidos de Deus, olha, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, mas os ouvidos de Deus estão abertos às suas súplicas. Não existe uma oração que vai ficar sem resposta. Os ouvidos do Senhor estão abertos à súplica do justo. É por isso que o justo, ele pode se aproximar diante do Senhor, sem nenhum complexo de culpa mais, de condenação, e pode rasgar o seu coração diante do Senhor em súplica. E súplica é exatamente aquele pedido que vem lá do fundo do coração. Não é simplesmente só um pedido de coisas materiais, mas acima de tudo, de ter uma comunhão maior, um relacionamento mais profundo com o próprio Criador. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E o maior mal que alguém pode praticar, sabe qual que é? É não tomar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O maior mal que alguém pode praticar é rejeitar a obra que Jesus Cristo realizou ali na cruz por ele. Por isso ele diz, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E o mal da incredulidade, o mal da rejeição de Jesus, faz com que o homem pereça. O que leva o homem ao inferno, à condenação eterna, não é os pecados, mas é apenas um pecado, que é o pecado da incredulidade, que é o pecado da rejeição. Por isso que quando o Espírito Santo veio, Jesus Cristo disse que ele deveria de convencer o homem do pecado da justiça e do juízo. Mas qual o pecado? Ele diz do pecado, porque não crê em mim. Só tem um pecado que leva a pessoa à condenação. O inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas Deus providenciou tudo para que o homem não fosse para o inferno. E o que ele providenciou? A cruz. Desde a primeira página da Bíblia até a última, você vê uma linha vermelha, uma linha do sangue do cordeiro, se oferecendo para que o homem fosse salvo, perdoado e pudesse ter a vida eterna. Por isso, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E o maior mal que você pode praticar é contra você mesmo, rejeitando a Jesus como seu Senhor Salvador, ou simplesmente dizendo, não, eu não quero, eu não quero, eu deixo. Esse é o maior mal. Mas Deus não quer que ninguém pereça. É por isso que ele me traz aqui hoje, para falar com você essa verdade tão profunda, que você pode ser salvo, pode ser perdoado, pode ter seu nome escrito no livro da vida, quando você toma Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Nós temos muito para conversar, não? Eu gostaria tanto que você ligasse para esse telefone, 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte, o código aqui é 31. É 31-3429-9550. Queremos falar com você, ouvir você, e colocar o seu coração no coração de Deus o Pai. E amanhã, se lhe permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.